A CIDADE NO BRASIL Porque eu vou falar Shakespeare em português com meu sultante Tem um momento quando Calebán, este nativo da ilha, fala para o mestre dele, o próspero Ele fala, this island's mine Essa ilha é minha Essa ilha é minha Porque foi de minha mãe E tu a tomaste de mim Quando chegaste, tu me fazias afagos, gostados de mim Tu me deste água com frutos Me encenaste o nome da luz maior que ilumina o dia Da luz menor que ilumina a noite Eu gostei de ti Eu trouxe para o Brasil pela primeira vez Eu fui convidado pelo British Council Trazeram sete palestras sobre Shakespeare Eu fiz um turnê de cinco cidades no Brasil em 1991 E Shakespeare continua de ser um pouco de um passaporte cultural para mim Ele tem um valor cultural E significa que eu, através de Shakespeare, eu sei que eu ganho um espaço aqui Ganho editais De CCBB Eu ganho dinheiro de Petrobras Para fazer um projeto de Shakespeare na fronteira Entre Vigar em geral e Parade de Lucas com a Provergue Claro que Shakespeare tem este poder, este potência E por isso que há, que 25 anos depois deste início Caindo em 2016, estou falando sobre Shakespeare E pensando como eu sou como próspero com os livros que tenho Ocupando, conquistando o espaço cultural com esses poderes mágicos de Shakespeare Mas tomara que durante esses anos Eu tenha conseguido ouvir um eco do grito de Calabran Aquela voz que gritou Essa ilha é minha Eu ouvia este grito em Vigar Nas vozes de nosso morro Em Vigar em geral Eu ouvi o mesmo grito Nos tambores de Arthur Reg Nas fotografias do observatório das favelas Nos cerâmicos das redes da Maré No circo de Crescer e Viver Nas comunidades periféricas de Rio Branco em Acre Quando os jovens se encontram para dançar quadrilhas Eu senti o mesmo grito no parupe dos povos do Xingu Então, ouvindo esses gritos É uma maneira para eu posso resgatar aquele Shakespeare da periferia Eu vou ficar em Vigar em volta Eu vou ficar em Vigar Onde eu tô? Ele foi o mesmo grito no parupe dos povos do tópavo Ele foi o mesmo grito de São Paulo Eu vou ficar em Vigar 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 Roupes